A gente muda de assunto agora para falar sobre esse tempo seco, gente. Agora nós vamos falar sobre o tempo seco que nós estamos enfrentando e o que está dificultando a alimentação das capivaras que habitam a Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas. Este é um momento importante, inclusive, para a gente entender aí esse período que requer atenção em relação a alguns cuidados. Atualmente, cerca de 150 capivaras vivem na Lagoa Maior, em Três Lagoas. Para muitos, elas já se tornaram atrações turísticas e cartões postais da cidade. As capivaras são os maiores roedores do planeta. São animais considerados sociais e gostam de viver em família. Por isso, quem passa pela Lagoa, geralmente as vê andando em grupos. As capivaras se alimentam da vegetação ao redor da Lagoa Maior. No entanto, durante o período de seca ou estiagem, que é um evento de escassez prolongada no abastecimento de água, seja atmosférica, superficial ou subterrânea, esse alimento fica comprometido. O professor de zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ao FMS de Três Lagoas, José Ragusa Neto, explica que com a falta de alimento no período de seca na Lagoa Maior, as capivaras tendem a buscar outras formas de se alimentar. Como são animais grandes e vivem em grandes grupos, elas têm uma grande demanda por alimento e o seu principal alimento são vegetação do tipo herbácea, capim. Basicamente, o que mais elas comem é capim. E nós estamos caminhando para o auge da seca, um período em que o capim tem muita dificuldade para crescer e para se expandir. E, nesse sentido, o que elas fazem? Elas começam a se movimentar em busca de locais onde exista uma oferta de alimento, onde exista capim ou outros tipos de vegetais, para que elas possam suprir suas demandas diárias. Tempo seco não prejudica somente a vida das pessoas, mas também as capivaras que vivem aqui na Lagoa Maior. E para evitar que as capivaras migrem para outros bairros, a Prefeitura reforçou os alimentos desses animais. Essa suplementação é feita diariamente pela Prefeitura durante a estiagem, para que as capivaras não invadem jardins e hortas próximos à Lagoa Maior em busca de comida, evitando, assim, prejuízos aos proprietários. Para contornar esses problemas, a Prefeitura já vem há um bom tempo manejando as capivaras de duas formas. Quando a população delas ultrapassa um número superior a um pouco mais do que 100 indivíduos, parte delas são manejadas para o Parque do Pombo, que é uma unidade de conservação do município de Três Lagoas. Uma grande área de cerrado preservado, com áreas úmidas também, próximas aos cursos d'água, onde elas têm ali todas as condições necessárias e importantes para a vida delas, como sempre foi nos ambientes naturais. E uma outra forma também de contornar o problema de falta de alimento é uma suplementação que o pessoal da Prefeitura administra a elas diariamente, para que, justamente, elas não comecem a estender os seus limites territoriais. Segundo pesquisadores, as capivaras já fazem parte da fauna urbana em Três Lagoas, pois aqui elas vivem, se abrigam e se reproduzem. Esse manejo faz toda a diferença para o convívio saudável entre elas e a população.